Olá, caros professores, estamos adentrando a penúltima lição do nosso trimestre, o maior de todos os mandamentos, o amor. E Jesus dá muita ênfase e importância ao amor, ele se torna o corolário da fé cristã. Espero que você tenha lido os dois textos, o de Mateus 22 e também de 1 Coríntios 13, que é o Cântico do Amor, um dos mais lindos textos da Palavra de Deus. O textual é o da lição, em Gálatas 5, versículo 14, diz, porque toda lei, olha aqui, aqui é o desfecho, toda lei se cumpre numa só palavra, nesta, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, por isso que existem as leis, não pode, não pode, não pode, para quê? Porque você vive bem com os outros. E a melhor fórmula de se viver bem com os outros é amando. Espero que você tenha lido as orientações pedagógicas e vamos então ao comentário da lição. Palavra introdutória, Jesus foi indagado por um mestre da lei religiosa, muito provavelmente um inscribo fariseu, sobre o grande mandamento da lei. Qual que era a intenção dele? Mestre, aí, qual é o grande mandamento da lei? Esperando que ele fosse fazer o jogo deles, eles exaltavam mais aqueles aspectos cerimoniais, podia falar do dízimo, podia falar do sábado, podia falar dessas coisas. Jesus vai por um caminho que eles menos valorizavam. Eles não davam muita importância, muito crédito ao amor, não. Até porque eles eram carrascos e eles eram duros na cobrança àqueles que de alguma maneira falhavam ou transgrediam a lei. Jesus responde, amarás o Senhor teu Deus. Todo o vosso coração e entendimento é o próximo como a si mesmo. Jesus entra por esse caminho. Não era o que eles queriam. Então Jesus mostrou a eles que o amor é o centro de tudo, é o mandamento que mantém todos os outros mandamentos, na sua sequência e no seu valor. Tá bom. Ali está tudo aquilo que realmente agrada a Deus. Agora Jesus trabalha os mandamentos em duas horas. Aliás, os mandamentos são trabalhados em duas vertentes, uma vertical e uma horizontal. Compreenda-se isso. A vertical são os mandamentos que dizem respeito à relação do homem para com Deus. como não ter outro Deus diante de si, honrar o nome de Deus, não repetir, não tomar em vão, não fazer ídolos, guardar o sábado. Já os outros mandamentos, eles têm uma vertente horizontal. Não cobiçar o que é do próximo, não roubar, não adulterar, não matar. Tudo isso se dá numa linha horizontal. A relação do indivíduo com o seu próximo. Então, as duas vertentes. O amor tem que se dar em duas. Amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a si mesmo. As duas vertentes. A vertical e a horizontal. Há três razões bem claras porque o amor está acima de tudo que se entende por mandamento. Por quê? De acordo com Gálatas, capítulo 5, versículo 14, depois Paulo vai ter isso também em Romanos 14, ele diz que o amor é o cumprimento de toda a lei. Então, quem ama cumpre naturalmente a lei. De sorte que a lei é o cumprimento do amor. O cumprimento do amor, a outra versão diz, se dá, o cumprimento da lei se dá pela prática do amor. Senhor, bem, nós temos o exemplo daquela mulher, que eu cito na lição lá de João 8, 7, que foi apanhada em próprio ato de adultério. E lá estavam os seus algozes. Aliás, esse tipo de coisa ninguém faz à vista dos outros. Isso aí é feito de forma secreta e discreta, portas fechadas. Mas tinha alguém espiando lá pelo buraquinho da porta. Algum candidato, talvez frustrado, porque ela não deu bola para ele. E aquilo tudo foi uma armação da intenção de pegar Jesus. Aí coloca a mulher no meio da rodinha, todo mundo com pedra na mão, para massacrar. Mataram a mulher, achando que Jesus agora ia fazer parte do jogo. Você não é cumpridor da lei? Você não é um guardião da lei? É, eu sou. Está certo, está lá, fez coisa errada. Não devia ter feito o que fez, não. A lei diz que é para matar. Só que o amor está acima disso tudo. Olha onde Jesus evocou na lei. Ele foi por aquela cláusula que trata do amor ao próximo. E ele pergunta, quem de vocês nunca fez isso? Quem de vocês daí não tem pecado? Aquele mais santo da turma, isento de pecado, pega a pedra aí, seja o primeiro. Aí um começou a olhar para a cara do outro, abaixar a cabeça, começaram os mais velhos, que tinham mais currículo, né? Começaram a se retirar. Sobra a sua mulher. Aí Jesus pergunta para ele, aí, cadê teus acusadores? Ela está esperando que Jesus dê um veredito para ela, que ele seja o último que ficou, aquele que vai matá-la. É o único que realmente não tem pecado? Ela está nas mãos dele e diz assim, mulher, vai embora. Mas, ó, tem que avisar. Não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Quer dizer, existe o perdão, mas ela também é uma recomendação. Não é porque você foi perdoado, que você pode agora pintar e bordar, né? O pior pode vir também, né? Mas o amor prevaleceu aí. E quem ama cumpre toda a lei. E nós temos o exemplo da mulher. O papel do amor na lei. Lá em Galatas 5,14, portanto, tudo se cumpre na lei, como vimos. Aquele que promove a lei e julga com base nela, deve ser o seu verdadeiro cumpridor. Tenta ver como faço o que eu mando e não faço. É o que eu faço. Porque eu estou de olho no que você faz também. Ou seja, precisa ser justo conforme a cobrança feita por Jesus aos acusadores daquela mulher, né? E nós temos aqui que o amor, em 1 Pedro 4,8, cobre toda uma multidão de pecados. E nós temos também ainda o outro princípio. Quem pratica o amor não tem que se preocupar com a lei, pois o cumprimento da lei será algo natural para ele, e obviamente, se ele ama, não vai fazer mal para ninguém. E não vai cometer nenhum daqueles erros lá que estão previstos na tábua dos Dez Mandamentos. O amor como base de tudo. O cristianismo sem amor seria um sistema religioso indigesto, sem grato. Sem amor, o mártir do cristianismo perderia longe para os outros. Olha só. Você não tem nas outras religiões o que você tem no cristianismo. No cristianismo você tem a autonegação. Se alguém vier após mim, negue-se a si mesmo. Você não precisa se negar para ser espírita, nem de outra religião. Vamos deixar aí. Você vai entrar por um caminho estreito. Qual a religião que diz para você entrar por um caminho estreito? O cristianismo diz que você tem que entrar por um caminho estreito. Tem que renunciar ao mundo e ao pecado. Isso não é fácil, não. Olha aí como é duro. Andar num caminho estreito, cheio de espinhos, com pedra, a porta, quando você chegar lá, depois de uma caminhada de caminho estreito, a porta é estreita. Ah, tem coisa melhor do que o cristianismo. Fala sério, hein? Ainda tem que oferecer sacrifício vivo. Sacrifício morto, você mata uma galinha, bota no fogo. Eu não senti nada. Bota uma galinha viva, um boi vivo. Põe a mão viva no fogo. Aí vai ser tortura pura. Bem, e Paulo diz em Romanos 12, sacrifício vivo. Você acha que o marketing do cristianismo é bom? Sabe por que a gente é crente? Olha, francamente, eu só sei de uma coisa. Eu não sou crente pelo discurso de nenhum pregador. A começar do meu. Meu discurso não vale nada. É só porque o Espírito Santo endossa, porque eu prego a palavra de Deus. Não existe homem no mundo capaz de persuadir alguém a entrar por um caminho estreito de sacrifício vivo, de porta estreita. Meu Deus! Isso prova a veracidade do evangelho. E quanta gente tem? É só o Espírito Santo para fazer isso. Se o Espírito Santo não convence a ser indivíduo desse caminho, não tem para ninguém. É vai para o espiritismo que é mais fácil. Você pode matar a saudade de um ente querido, que você vai poder falar com ele. Ele diz, ah, como é que é ele mesmo? Você pode pintar e bordar que você não faz coisa assim errada no sentido de maltratar os outros. E está tudo bem, você vai reencarnar melhor do que já. Você vai poder viver outras vezes aqui na Terra. Bom, a Terra eu conheço, o Céu não, né? A Terra, eu sei que tem coisa boa aqui na Terra, se eu puder voltar. Não é convidativo? É. Mas eu sou crente no caminho estreito. Por quê? Porque eu quero entrar no Céu. E sou persuadido a isso pelo Espírito Santo. e ainda estou vivendo uma vida de amor e o fruto do Espírito começa com amor, né? Então, nós estamos seguindo aqui um caminho de amor. E amor, tudo sofre, diz Paulo quando escreve aos Coríntios no capítulo 13. Mas ele é a base de tudo, ele é a base. O cristianismo, tudo tem início no amor, sustentação no amor e culminância no amor. Começa, se mantém e termina no amor. Portanto, é que lá no céu não vamos mais precisar de fé. Graças a Deus. A fé, a fé é agonizante. A fé vai passar, vou precisar de esperança. Parei, não espero por mais nada. Quando chegar no céu, esperar pelo quê? Se eu já cheguei. Então, as virtudes cristãs como fé, esperança, caem por terra no céu. Fica só o amor. Não preciso mais de fé, que eu já estou vendo Jesus. E não preciso mais de esperança, que eu já cheguei lá. Mas o amor permanece para sempre. Então, amor é coisa eterna. Olhem o valor do amor, né? Bem, então Jesus sai em defesa do amor. E ele, além de mostrar que o amor é o cumprimento da lei, que ele está acima da lei, quem ama cumpre a lei, ainda ele responde algumas perguntas que os religiosos fizeram a respeito, então, do amor. Bom, eles queriam que Jesus esmiuçasse mais. Jesus, então, para explicar o grande mandamento da lei, dizendo que o amor, ele diz assim, amarás o Senhor teu Deus, né? Todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo. Há uma conexão entre amor a Deus e o amor ao homem. Que quem ama a Deus não pode odiar o homem. A pessoa que verdadeiramente ama a Deus, eu amo a Deus, eu quero amar com esse indivíduo. Que história é essa, né? Tem que amar a Deus para amar os outros primeiro a Deus. E aquele que não ama a Deus, ele não consegue amar o próximo. O João explica muito bem isso na sua primeira carta. Dá uma lidinha lá, ele faz uma relação muito profunda na relação que há entre o amor a Deus e o amor repassado ao próximo. A religião dos valores invertidos. Os fariseus, principalmente os saduceus, eles gostavam de focar as coisas de pouca relevância em detrimento daquilo que era relevante. Davam muita importância e aparência. Eles falam, o que tem a ver aparência? Vocês gostam de se exibir nas esquinas, com roupas, com trajes. Pega aquele talite, né? Aquele tipo de cachecol, bota o que para, o chapelão na cabeça. E fazem gestos para orar, e se contorcem, né? Para todo mundo não ficar. E há um verdadeiro religioso. Deus disse, se vocês só ligam para aparência, isso não quer dizer nada diante de Deus. Deus conhece aqui dentro. E Jesus disse, olha, não julguei segundo aparência, julgai segundo a reta justiça. E eles gostavam de ver o tamanho de chapéu. Lá em Israel até hoje, se você vai no bairro dos judeus ortodoxos, aí eles saem na rua com aquele chapelão e eles fazem uma espécie de concorrência. Chapéu mais rebuscado, alguns chapéus, chapéu grande, né? Preto na cabeça. E ainda cheio de plumas em volta, né? O negócio assim, só para poder mostrar, para se exaltar uns diante dos outros aqui. Porque é a religião da aparência. Jesus disse assim, olha, isso para mim não tem, para Deus não tem valor nenhum, nenhum. Deus é amor. Primeiro João, capítulo 4, versículo 16. Agora, os fariseus, particularmente os fariseus, dentro dos grupos religiosos, eles tinham a mania de contar os mandamentos, 365 mandamentos. Interessante como eles separavam isso aí. Eles contavam 248 mandamentos positivos, né? De acordo com o número de membros que há no corpo humano. E, desculpe, 365 não é o total. 365 mandamentos negativos, que é mais coisa ruim do que boa, né? Para um para cada dia do ano. Então eles faziam questão de decorar isso. Ficavam só repetindo, 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 decorando, decorando. Sem qualquer aplicabilidade pessoal. Era para exibicionismo. Ficavam repetindo, repetindo, repetindo. Os 148 positivos e os 365 negativos, para mostrar que sabiam. E Jesus disse assim, vocês querem ser conhecidos por isso? Aí ele diz em João 13, 43, ele diz assim, 13, 35. Nisto, e agora Jesus se vira para os discípulos e diz, olha, nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos. Se vos amardes uns aos outros. Jesus disse assim, não façam conta. Essa história de 248 positivos, 365 negativos, fica exibindo. Tem aquele empregador que gosta de ficar decorando o versículo bíblico. Vai para o público, gente, cansa, vai. Fica lá e cita, e quer citar a Bíblia inteira. E cita dez versículos do Gênesis, dez dias do Levítico, até chegar em Apocalipse. Quando chega em Apocalipse, todo mundo já está, ou quem não foi embora, está dormindo. Que relevância tem isso? Para mostrar que você é o cara que você tem a capacidade de evolução de coreba. Ah, você grava tudo na mente. Para que isso? Lê um versículo e pregue direitinho nele, que vai fazer muito mais efeito. Sabe? Coisa para impressionar. Vamos parar. Ah, essa coisa de peixer em cima do público já passou, né? Vamos ser pregadores mais bíblicos. Mas não precisa fazer voz, não precisa falar com batata quente na boca para mostrar que você... Meus irmãos, você não fala assim com a tua mulher, irmão. Para que ficar com isso? Meus caríssimos irmãos. Nem querer falar difícil quando não sabe. Fala como você está acostumado a falar, seja normal. E não precisa ficar usando esses clichês, não. Isso cansa, gente. Tá? Vamos falar a palavra de Deus com a simplicidade que ela merece. Ela vai ser compreendida. Isso que é interessante. Amor é a maior prova externa da salvação. Interessante. Nós temos um testemunho interno que somos salvos. A Bíblia diz que nós somos salvos e temos o testemunho do Espírito. O Espírito Santo testifica juntamente com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Tá? Então, testemunho, eu sei que sou salvo. Eu tenho testemunho. Mas existe uma forma externa de eu provar isso. E João explica. João diz claramente, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Quando você... Tá onde é que é isso aqui? Tá aqui, ó. Em João... Jesus disse isso. Em João 13, 35. Você vai demonstrar que é discípulo de Jesus por isso. E também João. João vai trabalhar isso. Lá em 1 João, capítulo 4, versículo 7. Ele diz, amados, amemos-nos uns aos outros porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus. E conhece a Deus. O que Jesus disse para Nicodemus? Quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Então você nasceu de novo, você é nascido de Deus, então você ama. Essa é uma prova externa. A gente olha para a cara do irmão que ama e diz aí, tem um camarada que ama de verdade, né? Esse é o verdadeiro amor que é sentido por todos. Além disso, então nós temos o amor como cumprimento da lei. Amor como uma prova externa de que somos nascidos de Deus, somos salvos. Terceiro, o amor como uma motivação legítima da fé cristã. Além de ser a base em tudo, né? Por isso dá quatro aqui. Bem, a prática do amor legítimo. Por quê? Por quê? Uma pessoa que diz que é crente. Olha, está cheio de gente que aponta o dedo em risco no nariz dos outros. Principalmente gente que cobra a aparência. Tchau cabelo, irmão. Tchau roupa. O testemunho cristão tem que ser relevante, mas não através de detalhes que realmente não dizem nada. Tá? Tem que ser pelo caráter. E o amor tem que fluir daí. Gestos de amor. Às vezes tem gente que é severa no falar assim e tal, mas é um coração cheio de amor. Tá? É duro assim e tal. Você vê o exemplo do pastor Silas Malafaia. Parece um trovão falando, né? É aquele jeitão, cheio de amor no coração. Olha o que ele faz pelas pessoas. Quantos eventos, quantas coisas, quanto socorro ele presta. Quanto trabalho missionário, quanta coisa. Isso é amor, gente. Então amor não tem que ser aquela coisa, amante, que eu te amo em Jesus, meu querido. Sabe, esse papo também é chato, hein? Vire pro irmão que está do seu lado e diz, eu te amo em Jesus. Às vezes está amando de outro jeito. Aproveita, senta logo perto de uma pessoa que está interessando e chega, ai, amado, eu te amo em Jesus. Mas dá para dar só de olho em você. Ou vice-versa, né? O amor tem que ser vigiado aí, irmão. Ame Jesus de verdade. Você não precisa usar esse romantismo piegas, sabe? Para tentar expressar para alguém. Usar esse amor performático, né? Para com isso. Tá bom? Bem, olha aqui. O amor é a motivação legítima da fé cristã. A prática do amor ágape, nós temos outras formas de amor na vida. Nós temos o amor filel. É um amor mais horizontal. É um amor fraternal, entre irmãos. O amor estorgue. Esse amor diz respeito à relação de uma mãe com um filho, quando amamenta. Ou até de um animal com a sua cria. É estorgue, né? É um amor, tipo de amor, amor maternal. Temos o estorgue, temos o filé, temos o ague. Tem um outro amor que não está na Bíblia, mas ele também na literatura ou na língua grega. Ele é legítimo, que é o amor eros. É o amor até chamado sensual. Mas na verdade ele é legítimo. É o amor desejo. Não é ilegítimo o amor de um homem para uma mulher. Ele é o amor eros. Uma mulher para um homem, casados, marido, mulher. Ele é o amor legítimo, mas ele não está na Bíblia, tá? Mas essas outras três formas, né? Você pode encontrar o amor de uma cria, amor da mãe. Que é o estorgue, o amor filéu, que é o amor fraternal. E o amor ágape, que é o amor maior. Aquele amor com que Deus nos amou e com que nós devemos também amar os outros. Amor maior, aquele de se doar. Aquele de 1 Coríntios 13, né? Que não trata com legandade. Não suspeita mal. Não se soberbece. A pessoa que ama não é metida besta, não. Ela sabe o lugarzinho dela, né? Bem, e o amor é devotado. E aí a fé cristã, ela é iniciada no amor, sustentada, garantida e termina, culmina. Tanto é que eu repito que está em 1 Coríntios 13 e 13. Tudo passa, o amor termina. O amor nunca termina. O amor continua para sempre. Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula com a lição de número 13. A última delas. Até lá.